Olá, gente! Como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o psicólogo Mário Pacheco, aqui nessa série de vídeos que nós gravamos toda semana para vocês. Vídeos sobre dependência química, depressão, ansiedade, como tratar, quais são os manejos, os manuseios. Eu tenho um curso que está lá na Hotmart, é um curso que fala sobre aprenda técnicas e manuseios psicoterapêuticos para você ajudar o seu paciente, o seu ente querido a ficar longe da depressão, da ansiedade, da dependência química, das drogas. Deixe o seu like, compartilhe, deixe os seus comentários, compartilhe com outras pessoas e conheça o nosso curso. Tá bom? Se for do seu interesse. Posso garantir para você que o meu trabalho é um trabalho muito honesto, muito verdadeiro, muito real. Está tendo uma aceitação muito grande. O meu módulo, o meu primeiro módulo, já está completamente disponível lá na plataforma da Hotmart. Mas vamos falar sobre o que realmente interessa hoje. Hoje eu escolhi um assunto que eu acho pertinente e muito bom sobre as pessoas que trabalham com dependência química. O enfermeiro, o psicólogo, o monitor, o conselheiro terapêutico, o técnico em enfermagem, qualquer pessoa que trabalha com dependência químico corpo a corpo, frente a frente, que tem o seu dia a dia dentro de uma clínica, dentro de um CAPES, dentro de uma clínica voluntária ou involuntária, de um CAPES, os CAPES ADs, porque tem os CAPES ADs que tem até internações que você passa até um bom tempo. Tem uns que ficam com o paciente até três meses, inclusive. hospital psiquiátricos, todos esses profissionais que trabalham dentro dessas áreas precisam ter um posicionamento profissional, bem profissional. E quando se trata do dependente químico, esse profissional tem a questão do emocional e principalmente do manejo, se você não souber manejar corretamente, vai afetar você. O afeto vai trazer sentimentos que podem ser bons ou ruins. E aí as emoções que serão representativas desses sentimentos poderão te prejudicar ou não profissionalmente. Um dia desse, uma aluna minha, que já fez o curso, me procurou para falar sobre o quanto ela anda sofrendo dentro do ambiente profissional dela. Por quê? Porque as pessoas do ambiente profissional dela acham que ela não pode tratar bem o dependente químico, acham que ela não pode se aproximar, não entendem a empatia, não entendem a transferência, não entendem a contra-transferência. Acham que ela tem que se afastar, fazer só o que tem que fazer e não conversar com eles, porque eles não têm caráter, porque eles são ladrão, porque eles usaram droga, porque eles são violentos, porque eles são agressivos, porque eles vão usar ela, abusar dela, né? Inclusive fisicamente e tal. E isso não é verdade, tá? A primeira coisa que precisa entender é que a dependência química, ela é uma doença. Ela não é um defeito moral. A dependência química é uma doença, ela não é um defeito moral. Então você tem que respeitá-los, estar sempre falando com eles, trazendo para a realidade da doença deles. O que você tem é uma doença. E você pode sair disso, você pode se curar, digamos assim, né? Para que ele entenda a situação dele de paciente, de doente. E perceba que você está respeitando ele, para que ele também te respeite. Se você é profissional dentro dessa área, o respeito tem que ser mútuo. O tempo todo, o respeito, a honestidade, a verdade, a sinceridade, tá? E aí essa pessoa, essa pessoa que fez o curso comigo, estava muito chateada, porque onde ela trabalhava, todo mundo dizia, amor, você não pode chegar perto deles, você não pode conversar tanto com eles assim, né? Você não pode criar vínculo com eles, você tem que criar vínculo sim. Criar vínculo, criar aproximação, criar empatia, ouvir. O que o dependente químico mais precisa é de ser ouvido. Porque quando ele está falando, ele está colocando para fora tudo o que ele fez, que ele sente vergonha, que ele tem arrependimento, né? Que ele tem ressentimento, ele está botando tudo para fora. Que é uma maneira dele entender que aquilo tudo tem que mudar. É uma maneira dele entender que ele tem que se perdoar, que ele só fez aquilo porque ele estava sob o efeito de uma substância química, mas que agora ele não está mais, que ele está fazendo um tratamento e que ele vai ter que mudar aquele comportamento. Mas como ele vai fazer isso se não tem uma pessoa que dê um suporte emocional para ele? Uma pessoa que cria vínculo com ele? Uma pessoa que diz para ele, não, realmente o que você fazia estava errado, mas você pode mudar. Ah, e como é que eu mudo? Ah, você pode fazer assim, pode fazer assim, né? Vamos tentar. Você vai ter que tentar pelo menos, né? Essa mudança. Você tem que tratar bem, você tem que ter vínculo, você tem que ter essa aproximação com ele, você tem que demonstrar que você entende ele, que você tem carinho por ele, que você tem afeto com ele, mas você tem que ser assertivo. Assertivo. Com segurança, com firmeza, com objetividade. Mostrando que você está respeitando e exigindo o respeito. Qualquer sinal que você percebe de desrespeito, seja assertivo e cobre o respeito. Mas demonstre que você fica sempre consternada com o que aconteceu com ele, né? Consternado, consternada com o que aconteceu com ele e dizendo para ele, não, você não nasceu usando drogas, você pode sair disso, né? Então, esse meu aluno, né? Está passando por essa situação. Cheguei até a dizer, olha, procura os seus superiores, né? Diga que você fez um curso, que você... Porque essa pessoa, quando resolveu se inscrever no curso, disse para mim, olha, o departamento que eu trabalho aqui agora vai começar a tratar de pessoas de dependente química, eu quero saber direitinho como é que trabalha com isso. Por isso eu estou fazendo esse curso. Pronto. E ela está tendo ótimos resultados, né? Só que está tendo esse problema dentro do trabalho e ela está ficando chateada. Olha, para vocês verem como é interessante, essa pessoa me deu um exemplo de algo que está acontecendo lá no trabalho dela, é uma mulher. que ela ficou, assim, meio... Ela ficou bem quando ela ouviu isso, né? Porque ela disse que, olha, eu vou, eu procuro ouvir, eu sento com eles, a gente bate papo, eu vou dar uma olhada depois para ver se não está com problema de insônia, se está dormindo, se está se alimentando, se está tomando a medicação direitinho. Quando eu vejo meio triste num canto, eu vou lá, sento, o que está passando aí por essa cabeça? Quer conversar um pouquinho? Vamos conversar, né? Passa a mão na cabeça, pega na mão, dá um abraço, né? Aí a pessoa começa a falar, chora, alivia, se sente melhor, toca a vida dentro do seu tratamento, né? E aí, tanto os pacientes lá do local onde ela trabalha, quanto elas, estavam sentindo a pressão dos outros, né? E os pacientes percebiam isso. E dependente químico não é burro, não é burro, muito pelo contrário, não existe dependente químico burro. Eles são essencialmente manipuladores, racionalizadores, justificadores, criativos ao máximo, porque se você for parar para pensar, a racionalização, a manipulação, está ali na área da criatividade, né? É um jeito, não é muito legal de ser criativo, mas é uma criatividade, né? Tem que botar aqui para funcionar. E daí, eles chamaram ela e falaram assim para ela, ó, a gente vai arrumar um apelido para você, porque a gente não vai mais falar o seu nome, porque causa inveja nas outras, crítica nos outros, né? Então a gente vai sempre utilizar uma espécie de um apelido. Sabe qual foi o apelido que eles arrumaram para ela? Vínculo. Ah, sabe o vínculo? Ah, sabe o vínculo? Ó, chama o vínculo lá. Para vocês verem como é a cabeça deles e o quanto eles precisam desse vínculo, dessa interação, tá? Essas críticas que acontecem dentro do ambiente de trabalho, não permite que você tenha um bom manejo da dependência química, do dependente químico. Fica extremamente aparente a discriminação que você tem. E aí, como você vai ajudar? Não vai. Não vai conseguir ajudar, tá? Não sei se vocês que estão ouvindo o vídeo conhecem ou já ouviram falar do padre Haroldo. Padre Haroldo, né? É um padre americano que veio para o Brasil há muitos anos atrás e ele tinha na família dele problemas com dependência química, principalmente com álcool e tal. Então, ele já sabia mexer com isso, já sabia tratar isso. E ele veio para o Brasil e foi uma das primeiras pessoas que começou esse movimento com clínicas, com tratamento para dependência química. Ele foi um dos fundadores do Amor Exigente, trouxe o Amor Exigente para cá, na região de Campinas e tal. E ele já faleceu, não faz muito tempo, mas é uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer. e alguns cursos que eu fui dar, ele fazia parte da equipe, estava dando o curso também junto com a gente e uma vez ele disse assim, você precisa tratar bem, ele era americano, você precisa tratar bem o dependente químico, porque se você trata bem ele, na hora que você for falar com ele, você pode falar qualquer coisa que ele não vai brigar com você. ele não vai ficar ofendido, porque ele sabe que você trata ele bem, porque ele sabe que você está falando aquilo para o bem dele. Então ele dizia assim, lá na minha clínica, eu estou andando assim, aí eu vou lá no refeitório, eu passo a mão na cabeça de um, eu dou um tapa no ombro do outro, eu faço uma brincadeira com o outro, eu estou ali, eu estou presente ali. eles percebem isso, eles percebem que eu estou ali para eles, com eles, ajudando eles. Isso, em si, já é o manejo. O dependente químico entender que você está ali para ajudá-lo, para estar com ele, para ajudar ele, é um grande manejo isso, entender, aceitar, mas não ser permissivo. Quando ele vier te pedir alguma coisa, ou vier te manipular, não adianta simplesmente dizer sim, porque você estará sendo permitivo. Ah, eu vou dizer sim, que é para não ter problema com fulano. Não, não vai adiantar nada, você estará sendo permissivo. Ah, eu só vou dizer não, e vou sair de perto, porque eu não quero encheção de saco. Também não é assim. Dentro do manejo, você vai dizer, olha, olha o que você está me pedindo. Você está tentando me manipular. Isso daí faz parte da sua doença. Não tem necessidade de você ser assim. Exatamente por isso, eu vou ter que dizer não para você. Daí vocês analisam as possibilidades de fazer o que ele está te pedindo de uma forma diferente, mas ele precisa entender para poder trabalhar isso. porque a maioria dos dependentes químicos tem muita dificuldade para entender o que é manipulação dentro dele. Ele sabe que ele é manipulador, mas ele acha que tem manipulação que não tem problema nenhum. e a maioria tem, principalmente as emocionais. Então, o que é uma manipulação emocional? Toda vez que um dependente químico toca lá na ferida sentimental, emocional da mãe, do pai, principalmente da esposa, o sujeito vira e fala assim, se você me amar mais ou se você ficar comigo depois que eu sair daqui da clínica, eu tenho certeza que eu vou ficar limpo. Isso tudo é manipulação. Quando manipula, por exemplo, para mentir, para arrumar um dinheiro, para comprar mais drogas, Ah, eu precisava de um dinheiro porque eu preciso comprar leite para o meu filho, porque tudo isso é manipulação. Sabe esse pessoal que a gente encontra na rua que inventa uma história enorme para conseguir um dinheiro? Você está vendo que é para a pessoa beber ou que é para a pessoa comprar droga, mas a pessoa inventa que tem mentira, que tem gente doente em casa, que tem... Isso é manipulação. E ela vai refinando, vai ficando sutil cada vez mais dependendo da intimidade e da ligação que você tem com outra pessoa que você está tentando manipular. Então, quando você trata bem o dependente químico, ele entende melhor o que é a manipulação dele. Por quê? Porque você vai ter sempre a oportunidade de estar mostrando para ele que ele está manipulando. E dentro de um ambiente que cuida de dependente químico, é necessário que você esteja perto dele, para ele, com ele. Tá? Por quê? Porque senão não vai dar certo. Porque senão não vai dar certo. Eu vou contar um exemplo aqui de vocês de um manejo que aconteceu comigo que eu arrisquei. É óbvio que eu arrisquei, mas era manejo. Vamos lá. Na clínica tinha um sujeito, um menino muito novo, tinha 23 anos, se eu não me engano. E ele era bem diferente dos outros. Ele não se socializava, ele não conversava com ninguém, ele só vivia nos cantos, só vivia sozinho, fumava muito, cabelo completamente azul, não tinha um lugar sem piercing no rosto, no nariz, na sobrancelha, aqui nessa região. E aí eu estava imaginando como é que eu ia chegar perto daquele menino para ajudá-lo. Logo na primeira semana que ele estava lá, ele já estava medicado, tudo, mas ele fazia tudo direitinho, que todo mundo fazia, que precisava fazer, as regras, as normas dentro da clínica, ele seguia direitinho, mas tinha muita dificuldade para falar, para colocar para fora, então não dava muito nem para eu entender se ele realmente estava ou não arrependido de ter utilizado drogas e se ele queria realmente entrar em recuperação ou não. E aí analisando o material dele, analisando, eu era um dos psicólogos que trabalhava lá, tinha outros também. Eu fui analisar a ficha dele em um dos meus plantões e vi que o problema dele era álcool. Aí cheguei perto, um dia, tinha um grupo de pacientes jogando dominó, jogando dama, jogando xadrez e ele sozinho numa mesa de ping pong, sozinho. Ele pegava a bolinha, batia na parede, voltava, batia na mesa, ficava batendo assim, enfim, mas ele estava sozinho. Ele não chamava ninguém para jogar ping pong com ele, dava para entender que ele estava afim de alguma forma jogar ali, se divertir um pouquinho, mas também não tinha coragem de chamar ninguém. Daí ele sentou numa muretinha que tinha do lado, eu fui e sentei. Falei, rapaz, por que você não vai lá jogar com o pessoal? Entra lá, pede licença, fala que, ó, queria jogar também. Ah, não, não quero conversar com ninguém, não gosto de conversar com ninguém, sempre fui afim, acho muito difícil, nem namorada eu tenho, ele disse. Eu disse, se eu estava olhando a tua ficha, eu vi que você teve problema com álcool, né? Aí ele começou a contar, tá? Que ele começou a beber muito cedo, ele tinha 12 anos de idade, ele começou a beber, na casa dele tinha muita bebida, e ele estava com 23, ele era um mecânico muito bom, que trabalhava numa oficina, muito boa, ganhava bem, mas ele bebia muito, e ele disse, olha, ultimamente eu vivia bêbado, eu acordava bêbado, ele dormia bêbado todos os dias, e aí ele disse que um dia, no final de semana, né, ele depois que fechou a oficina, ele foi para o bar e bebeu até de madrugada, estava super bêbado, foi pegar o carro para voltar para casa, quando chegou na, na porta do carro, ele teve um apagão, né, porque o alcoolismo leva a isso, e ele caiu, e a própria geografia lá, da rua onde o carro estava estacionado, o corpo dele acabou entrando para baixo do carro, né, e ficou dois, três dias sem aparecer em casa, a família ficou super preocupada, né, acionou a polícia, saíram atrás procurando, e ninguém encontrou ele, mas encontraram o carro, aí chamaram um guincho para puxar o carro, na hora que puxaram o carro, ele estava embaixo do carro, desmaiado, estava em coma alcoólico, né, já tinha tido convulsão, já tinha voltado sozinho ali mesmo, né, estava com todos aqueles aspectos de já ter tido convulsão, enfim, aí ele estava na clínica fazendo tratamento, e a gente começou a conversar, começamos a conversar, a conversar, a bater papo, estava fazendo as minhas terapias breve, que a gente faz também, dentro, isso também é um outro manejo, isso é uma terapia breve, você fica ali 5, 10 minutos conversando com fulano, algum assunto que, algum, algum tema, algum assunto que ele trouxe, pronto, ele já está ali elaborando aquilo, né, ficava, fiquei ali conversando com ele um pouquinho, e eventualmente, todos os dias, eu dava um jeitinho de conversar um pouco com ele, porque ele era um sujeito que tinha um comportamento muito bom, mas muito fechado, e muito difícil, e ele não ia conseguir, é, é, fazer o tratamento dele, se ele realmente, não trabalhasse a questão psicoterapêutica, né, só a medicação, não ia resolver, principalmente o alcoolismo, porque o alcoolismo é um, é algo difícil de sair, muito difícil mesmo, até mais difícil do que o crack, eu sei que teve um dia, que era quase 10 horas da noite, eu estava lá ainda, eu falei, hora de dormir e tal, vai dormir agora? Ih, rapaz, ele disse pra mim, rapaz, essa é a pior hora do dia, eu falei, por quê? Ele falou, eu não consigo dormir, há meses eu não consigo dormir, é claro que, obviamente, ele dormia, mas não era um sono reparador, um sono, um sono que dormisse junto com ele, né, era aquele sono atribulado, raso, né, e acordava cansado, mal, né, ele disse, é mesmo, você não está medicado, mesmo com a medicação, você não consegue dormir, ele falou, eu não consigo, ele falou, o que você já falou, ah, já fiz de tudo, já troquei de remédio, é, faço terapia, converso com um, converso com o outro, lá, com os outros psicólogos que tinha, tal, todos eles falam pra mim, que logo, logo isso vai passar, de fato, iria mesmo, né, mas, se eu pudesse ajudar de alguma forma, né, porque ele também estava ali no processo da abstinência ainda meio braba, né, que ele estava dentro dos primeiros 15 dias ainda de clínica, mas se eu pudesse ajudar de alguma forma, eu disse assim, você acredita, você reza, né, você reza, você ora antes de dormir, ah, não, não faça isso não, eu não acredito em Deus, eu falei, ah, não, você não acredita em Deus? Não, eu falei, bom, aqui dentro do tratamento, tem a questão do poder superior, a espiritualidade, como é que você lida com isso? Ah, eu fico na minha, escuto todo mundo falar, mas, eu não acredito em Deus, eu falei, é uma proposta aqui pra você, você tenta, mas, você vai me dizer aqui agora, se você quer fazer, porque se você também não quiser, não, não, não tem problema nenhum, é uma proposta, faz assim, hoje na hora que você for dormir, você, se ajoelha, na beira da tua cama, né, e fala assim pra Deus, Deus, eu não acredito em você, tá, mas, se eu conseguir dormir essa noite, amanhã, na hora que eu acordar, se eu tiver bem, e se eu tiver conseguido dormir, eu vou começar a acreditar em você, aí, ele deu uma risada, tal, ah, falei, você que sabe, você quer tentar, você tenta, se você não quiser, você não tenta, né, tá bom, deu uma risada, tal, deu um abraço, falei boa noite, tal, e foi embora, outro dia, quando eu cheguei, o rapaz estava com um sorriso aqui, porque ele fez, e deu certo, gente, é o seguinte, como explicar, o que passa por aqui, como explicar, o que passa por aqui, como explicar, as tentativas, e as possibilidades, que existem, na vida de qualquer um, eu entendo dessa forma, o desespero dele, estava tão grande, porque ele queria dormir, e não conseguia, que na cabeça dele, tinha três meses, que ele não conseguia dormir, que ele, deve ter tentado, de uma forma muito honesta, muito sincera, e, por algum motivo, ou por outro, deu certo, eu não vou questionar, nem a fé dele, nem a fé de ninguém, nem a minha, foi um manejo, tá, e foi muito interessante, inclusive, porque no dia, que ele terminou o tratamento, ele fez questão, de contar isso, e aí, disse, que a partir daquele momento, ele passou a acreditar, mais em Deus, aí ele passou a pedir, outras coisas, para Deus, enfim, isso tudo, só aconteceu, por quê? Devido ao manejo, devido ao respeito, devido à aproximação, que eu tive com ele lá dentro, foi no início da minha carreira, que aconteceu isso, da minha carreira como psicólogo, então, tudo isso é manejo, nós temos que tomar muito cuidado, quando a gente trabalha numa instituição, trabalha numa clínica, junto com os dependentes químicos, não podemos esquecer, estamos ali por eles, com eles, e para eles, fazendo o máximo que a gente puder, para ajudar, algumas coisas dão certas, e outras não, se você utilizar, você que trabalha com dependente químico, se você utilizar esse manejo, da melhor forma possível, sabe, vai acontecer uma coisa interessante, que isso acontece sempre comigo, olha, uma vez, eu não esqueço uma frase, que o senhor falou para mim, aí fala lá alguma coisa, que eu sinceramente, não me lembrava daquilo, a gente fala, porque sente aqui dentro, que tem vontade de falar, e porque eu estou ali, para ele, com ele, e aí, na hora, olha, por que você não faz isso, vamos tentar assim, tenta pensar diferente, né, mas é essencial, entender, que a dependência química, é uma doença psiquiátrica, uma doença que acontece aqui, no sistema nervoso central, não é um defeito moral, não é um defeito moral, se você trabalha num ambiente desse, respeite, todos os profissionais, que trabalham com você, e peça para todos, respeitarem, entenderem a doença, do dependente químico, e tratarem, com respeito, e se possível, até com carinho, deixe o seu like, faça os seus comentários, conheça o meu curso, e até a próxima.